Não, não suporto mais a discutir essa relação Saiba que podemos decidir entre o sim e o não Respire dez minutos e diga não E diga não Diga não, você me conhece Sabe que sou seu leão No outono, quando amanhece É você que me aquece Diga não, dá razão Por favor me dê amor Não, não suporto mais a discutir essa relação Saiba que podemos decidir entre o sim e o não Mas respire dez minutos e diga não E diga não Diga não, você me conhece Sabe que sou seu leão No outono, quando amanhece É você que me aquece Diga não Você me conhece Sabe que sou seu leão Sabe que sou seu leão No outono, quando amanhece É você que me aquece Diga não Pra razão E por favor me dê amor Diga não E por favor me dê amor Obrigado.